Quando a tarde vai caindo, sinto mais a presença de Deus O azul do horizonte é o mesmo azul dos olhos teus Olhos de dezembro, olhos finais, olhos de cansaço, olhos da paz São como os meus olhos teus, são meus sinais, por eles vou recomeçar Olhos enfeitados, olhos natais, olhos de presentes, olhos fatais São como os meus olhos teus, são meus sinais, vão me levar até o cais Olhos do oriente, olhos judeus, olhos palestinos, índios, ateus Luz do olhar, de qualquer lugar, são teus sinais, são olhos meus Olhos do oriente, olhos cristãos, africanos, latinos, irmãos Olhos negros, americanos, vão ancora no mesmo cais Olho amarelado, verde e azul, vermelho e molhado Olho do sul, a minha alma, meu amor e a minha voz São olhos meus, são teus sinais Olhos adocicados, olho adocicados, feito de mel Olho encharcado, sob o véu A mesma dor, mesmo mar, olhos iguais Um olho só, um grão de cais Olhos do oriente, olhos judeus, olhos palestinos, índios, ateus Luz do olhar, de qualquer lugar, são teus sinais, são olhos meus Olhos do oriente, olhos cristãos, africanos, latinos, irmãos Olhos negros, americanos, vão ancora no mesmo cais Olhos do oriente, olhos pecan, ouvir Stage Hopliel Olhos do oriente, lado progressivo,INTOS,ительно es originais Olhos do oriente, olhos que à sua vida Olhos do oriente, Traditional History Olhos do oriente, leisureão, recompensas Olhos do oriente Obrigada.